Gravação de Video Sales Leda, emagrecimento. Vamos continuar aqui a gravação. Agora a refutação em relação ao produto. Você pode escolher continuar no mesmo caminho, tentando dietas comuns que não funcionam e desperdiçando tempo e dinheiro. Ou pode dar um passo em direção à sua transformação pessoal agora mesmo. A escolha é sua. Se você quer transformar seu corpo em apenas 4 semanas e começar a viver a vida saudável que você merece, então não perca mais tempo e adquira agora mesmo o Keto Vital 4, o guia completo para a dieta cetogênica comprovada. Lembre-se de que, com os bônus exclusivos que estamos oferecendo, você terá ainda mais ferramentas para alcançar seus objetivos. Eu, francamente... Ah, tá. Errei aqui. E... E, francamente, poderíamos cobrar exatamente o valor que eu mencionei antes, considerando tudo o que você vai receber. Mas eu decidi fazer algo especial, porque eu quero que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a esse conhecimento e ter a oportunidade de mudar suas vidas para sempre. Por isso, eu decidi fazer um desconto incrível e disponibilizar o Keto Vital 4 por um valor muito mais acessível. Mas essa é uma oferta exclusiva, que estará disponível apenas por tempo limitado. Então, se você quer ter acesso a esse conhecimento e aproveitar todos os benefícios que ele tem a oferecer, é melhor agir agora, antes que seja tarde demais. Bem, isso aqui é um pedacinho de uma cópia. O nicho é emagrecimento. Uma cópia de 30 minutos. Se quiser a minha voz, acessa locutorvsl.com, locutorvsl.com, ou pode mandar um oi no WhatsApp aí, 11-998-989134. 11-998-989134. Isso aí foi um voice session. Espero que vocês tenham gostado do que você conferiu aqui.